Olá tarde tudo bem com vocês fechar aqui para melhorar o áudio fala galera tudo bem é isso aí estamos aqui com a Cruisin 300 acabamos de pegar a motoca por enquanto achei bem equilibrada estamos aqui perto do aeroporto de Congonhas cara esse retrovisor é muito legal vocês vão ver eu falar várias vezes porque é muito bacana posição dele é muito bacana o problema dos scooters é que a galera reclama um pouco por exemplo no dia a dia né por ser grande mas ela tem umas dimensões bacanas em aqui O que é isso? Fala galera, tudo bem? Bom dia, como que vocês estão? Estamos aqui com essa belezura na estrada da Afra Cruisin 300. Olha, uma scooter muito boa. E vamos logo direto ao assunto? Sim, eu recomendo e eu teria uma, porque é uma scooter muito gostosa. A gente veio na estrada, é claro que as scooters não gostam muito de buraco, de ondulação. A suspensão tem um pouco curso, tem rodas menores. Mas, ela atende bem a demanda. Viemos aqui pela Via Dutra, pegamos aqui até Campos do Jordão, Serra, a moto, olha, ela respondeu muito bem. Ela tem uma ótima potência, ótimo torque. São 27 cavalos, 2.7 de torque, que, olha, trouxe a gente até Campos do Jordão, empurrou bastante na estrada. Em nenhum momento ela sofreu na subida, com falta de potência aí. Tô eu, mais de 100 quilos, 116 quilos pra ser exato. Dá a vaninha, estamos com o bagageiro cheio, ainda tem uma mochila e ela foi muito bem. Música Cara, como é prazerosa a pilotagem dessa scooter? O cotovelo, ele fica aqui quase 90 graus. A posição aqui, o guidão, ele tá mais próximo de você. Ah, um detalhe que eu tenho que falar. Cara, que retrovisor maravilhoso. Esses retrovisores aqui, eles estão aqui na carenagem, eles estão mais pra frente. Então, eles estão aqui, ó, quase dois palmos aqui do guidão. Então, cara, e a visão que você tem é espetacular, assim, parece que você tá dirigindo um carro. O retrovisorzão, uma boa visão dos dois lados, completados com a bolha aqui. Nossa, show de bola. Mas voltando lá. A plataforma aqui pra você apoiar os pés, você tem, ela é bem grande e você tem aqui várias posições. Então, você pode tanto andar aqui sentadinho, um pouquinho pro meio, lá pra frente. E aí, essa movimentação que você faz aqui durante a pilotagem, por exemplo, a gente rodou aí uns 250 quilômetros, só de vinda pra cá. E a plataforma como te dá algumas posições aqui que você pode ficar com o pé, evita aquele cansaço, dá pra você dar uma relaxada no joelho, esticar um pouquinho a perna mais em cima. Aí, cansou um pouquinho, volta aqui. E isso faz com que você não tenha muitas paradas. Apesar de você tá aqui com o tronco ereto aqui, ó, que também, às vezes, cansa um pouquinho, mas essa posição te dá esse conforto de você pegar aí uma estrada com bastante quilômetro, com bastante quilometragem, né? E o guidão por ele tá aqui perto, você tem uma pilotagem pra você mudar de faixa muito fácil, ela te dá uma resposta rápida, a suspensão também te dá um bom feedback. A suspensão de uma scooter é curta, como a gente sabe, né? Mas só que essa aqui, ela tá bem acertada, eu achei ela bem gostosa, mais durinha, né? Até pra garupa, é claro, quando você pega buraco, ondulação, ela não tem grande curso como uma outro tipo de moto, né? Mas ela atende muito bem, a gente ficou muito satisfeito. É isso aí. Mas olha o design dessa scooter. É uma scooter da Taiwanesa Sim, que é grande parceira da DAFRA há muito tempo. E olha que bonito esse design. Eu falo que parece um pouco os Transformers, né? Vou até ligar aqui pra vocês verem o farol. Olha isso. O farol é muito bom, muito, muito, ilumina bastante. A gente pegou na estrada ontem, quando a gente veio mais à tarde, locais assim que não tinha iluminação nenhuma. Nossa, esse farol aqui, isso tá no baixo. O alto, então, e os piscas ficam aqui no pé do retrovisor. Ela é toda LED e tem esse barulhinho do relé, ó. Que as motos da DAFRA tem, as scooters da DAFRA tem, que eu gosto bastante. Que é o relé do pisca. E, voltando aqui, ó. Ela tem pisca alerta. Então, é uma moto super completa. Uma scooterzinha. Eu falo moto, mas é scooter, tá, galera? Tudo ali duas rodas. Super completa. Aqui eu tenho um detalhe. A bolha, você ainda tem uma posição a mais. Então, ela chega a subir mais uns três ou quatro dedos aqui. Você solta um parafuso aqui na lateral. Tem que ter chave. Não é automático. São dois parafusos nas laterais. Você desencaixa ela, joga um pouquinho pra baixo, levanta e traz ela uma posição. Que são mais ou menos três dedos aqui. A conta pra desviar. A gente não mexeu nela. Eu achei confortável do jeito que tá. O vento batia aqui mais ou menos na minha testa. Claro, se eu subisse um pouquinho mais, ele ia desviar um pouquinho mais. Mas tranquilo, pilotagem. Não interfira em nada. Ela é bem estável na estrada. Bem estável na estrada. Até quando passa um caminhão, um ônibus, não sei o que, ela vai bem. Então, tá aí. E aqui na traseira. Tem também uma bela lanterna em LED. Deixa eu ligar aqui pra mostrar. Olha só. Ilumina bem os carros. São bem visíveis pros carros. Olha que bonita. Que desenho bonito. Os ledzinhos aqui. Show de bola, né? E aí E aí E aí Mostrar aqui para vocês o miolo da chave Olha só Moto é vida Claro Aqui é o miolo da chave Ele tem uma fechadura de segurança Que você aperta aqui Certo? Então aqui ó Fica travado o miolo E você tem que pegar aqui essa parte traseira da chave Para liberar o miolo E aí aqui a gente tem algumas opções Se você empurrar Abre a tampa de combustível E Neste botão aqui Virando a moto Neste botão aqui você abre o assento E falando de assento Galera Como isso aqui é legal E útil Olha só Olha o que tem aqui ó Tem minha mochila da Saxon Sempre com a gente Mochila da Saxon Que não é pequena Tem aqui as coisas que a gente As comprinhas que a gente fez aí Tem aqui a luva De chuva Para a gente usar impermeável A gente sempre leva junto E o legal que é assim ó No compartimento aqui dentro Tem um espaço aqui ó Dá uma mostrada aqui ó Tem um espaço aqui ó Para você guardar o documento Aqui não entra água Tá galera Não entra água ó Toda vedada E Detalhe Vou tirar Vou ter que levantar Olha aqui ó Tem essa proteção aqui É como se fosse um carpete Na verdade é um plástico encarpetado Que não machuca o seu capacete Por exemplo E Aqui desse lado ó Tem uma lâmpada Já viu isso? Que ilumina aqui A noite você quer colocar suas coisas E o mais legal de tudo ó Amortecedor aqui Olha que bacana Você não precisa ficar ali naquele Segura Apoia com a cabeça Apoia com o ombro Para pegar suas coisas Ele fica aqui já É Segurando ali Então muito bacana Esse compartimento Cabe dois capacetes grandes O meu é 62 Da Vaninha 60 Se eu não me engano E cabe bem Olha só Fechou Travou Compartimento Você não precisa ficar carregando mochila Show de bola E tem mais um detalhe aqui na moto Desse lado direito aqui Eu tenho um outro compartimento Que você tem ali dentro Uma tomada Deixa eu abrir aqui ó Uma tomada USB Deu pra ver aí? Uma tomada USB E aqui no fundo ó Eu tenho uma outra tomada 12 volts Olha só Então você pode deixar o seu celular carregando Ou se você tem algum equipamento Como por exemplo Aquele Compressor de ar Tem pra ver lá? Um compressor de ar Ou algum outro equipamento Que vá a 12 volts Você consegue plugar ali E vai carregando O seu item E ali também A gente tem um compartimento de fusíveis Uma pena que Esse compartimento poderia ter chave É claro que você Não vai deixar As suas coisas ali Como não tem chave Não pode esquecer o celular ali Ou algum item ali Que alguém pode vir aqui Abrir E levar Vamos falar dos freios Ambos ABS Eu coloco aqui a medida dos discos Que agora eu não me lembro de cabeça Mas tudo bem O importante é falar Freios são muito bons Fortes Eu acho que Inclusive tá um pouquinho acima Do que precisa pra ela Mas Eu, Vânia Mais carga Descida Agora a gente tava descendo a serra E Teve uma parada no trânsito Inesperada O carro da frente Deu uma brecada com tudo Eu grudei nos dois freios E ela ó Parou rápido Parou rápido É importante Falar disso galera Quem não fez ainda Faça um curso de pilotagem Se você quiser uma dica Escreve aí Que eu passo pra vocês Tem algumas escolas que eu conheço Que eu já fiz Eu já fiz vários cursos de pilotagem E te ensina muito Inclusive tem um curso De um Um grande amigo Que É Ensina Tem um curso específico pra scooter Então assim Você vai aprender muito A Frenagem Com os dois Mas Com precisão Com Modulação Pra você ter uma frenagem Mais curta E com mais segurança E aqui Você tem um freio Tanto dianteiro Quanto traseiro Que são muito bons Se você Quiser modular aqui Ele tem uma Você vai 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 levando Se você Travar Ele vai segurar E você sabendo fazer Essa mescla Eu sempre falo A galera fala De 70-30 Mas assim A gente não tem uma régua Que não tem como medir 70-30 Então Por isso que você tem que Andar com a sua moto Conhecer a sua motocicleta Conhecer o seu scooter Dar uma volta Num lugar calmo Faz os testes de frenagem Vê ali a posição É importante você Conhecer o seu equipamento Não adianta você deixar A sua moto O seu scooter Na garagem E uma hora por outra Você fala Vamos dar uma volta E você não conhece O seu equipamento Você tem que saber os limites Até onde você pode ir E um curso de pilotagem A gente ajuda muito nisso Muito importante Voltando aqui No tanque da moto Empurra a chave Vira para a direita Ele abre Aqui dentro Ele não tem uma fechadura Já que você tem Essa fechadura aqui E só girar Abriu A travinha do mesmo jeito Girou Fechou E é isso aí E o tanque dela Tem 12 litros De capacidade E mais ou menos 2,5 de reserva Não chegamos a entrar Na reserva A conta do consumo Eu ainda não fiz Mas Pela média Que a gente teve ali Meio de cabeça Fazendo o cálculo Ficou ali Entre 29 e 31 km por litro O que é uma boa autonomia Dá para você Viemos de São Paulo Até Campos Jordão Com um tanque Ainda sobrou bastante Eu que completei Que a gente não gosta De ficar Com o tanque vazio Ainda vou fazer Esse cálculo E aí eu coloco Aqui no vídeo também Para vocês A média Mas assim De cabeça Fazendo rápido Entre 29 e 31 km Que te dá uma autonomia Para você viajar Bem tranquilo Vamos mostrar Agora um pouco Dos punhos Do lado esquerdo Eu tenho Os pistas Eu tenho buzina E eu tenho Botão aqui Para abrir O compartimento Debaixo do assento E aqui eu tenho O lampejador de farol Que fica aqui atrás No punho da direita Eu tenho aqui Guine Stop Eu tenho aqui Importante Pisca alerta Pisca alerta Montadoras Pelo amor de Deus Vamos colocar Pisca alerta Em todas as motos Isso é segurança Para o motociclista E também aqui Eu tenho o insert O punho é bem gostoso Está tudo bem Bem localizado Na mão aqui A buzina Você não se confunde Tem um botão aqui Mas a buzina Está bem localizada Está bem Mais ou menos Onde a gente Está acostumado Freios hidráulicos Diante de traseira Como eu falei São freios a disco Com ABS Então assim Galera Em resumo Baita scooter Gostosa de pilotar E o que mais Sempre a moto Sempre a moto Para a gente O carinho Que eles tratam A gente Atenção E é isso aí Galera Fica aí Mais algumas imagens Dessa scooter Muito gostosa E é isso aí Valeu galera Obrigado Até a próxima Tchau 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 Tchau